e fala aí pessoal vocês que acompanham meu canal aí no youtube tá compartilhando com vocês mais um pouco aqui da obra do condomínio ocean park postei um vídeo aí recentemente sobre a parte externa aqui que a gente tá fazendo fizemos deck fizemos uma calçada em L e agora estão fazendo aqui essa rampa da garagem começamos fazer aqui ontem nem mais o tempo não ajudou muito a nossa meta era fechar ela toda aqui até o anter ali na no portão mas a chuva atrapalhou um pouquinho mas com tudo isso a gente não conseguimos fazer esses cinco degrais aqui que aí já adianta um pouco para segunda-feira é uma vai ficar aqui digamos assim é bem interessante que essa rampa é e vai ser o concreto que já tá entrando e nesse meio aqui vai ser a parte aí de grama vai dar um contrastezinho aqui pessoal vai ser gramado é um dos motivos de eu não ter acertado esse terreno aqui ainda porque aqui vai ter uma muretazinha de contenção e eu vou tá espalhando toda essa terra aqui então para mim não ter que tá tirando terra e depois tá voltando eu tô fazendo a rampa fazer a mureta aí eu vou aterrar esse terreno aqui porque para mim tá um pouquinho assim desorganizado nessa mão de terra aqui aí dá aparência até que tá a obra tá um pouco é suja na realidade não é sujeira assim é terra mesmo foi retirada aqui da piscina da fossa e eu tô segurando ela aqui para mim espalhar ela depois aqui vai ficar tipo um tipo não na realidade um deck de de grama aqui vai ficar bem bem bonita essa frente aqui 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 é o o deck da piscina já vai ser piso né já tá tudo pronto aqui só agora a parte do piso fizemos concreto fizemos contrapiso e agora vamos entrar com o piso aqui essa parte aqui entre o deck a calçada vai ser grama um pedacinho aqui vai ser gramado e aqui é uma calçada que vai seguir com o piso também a gente cobrimos aí porque ontem a hora que a gente tava fazendo começou a cair uma água aqui aí a gente colocamos essa lona para proteger e aqui ó vai ser a área gourmet a churrasqueira já tá pronta ali vai entrar uma bancada e aqui em cima vai ser um pergolado aqui ó e também a madeira já tá aí só tô aguardando a pintura dar uma adiantada na pintura para tá instalando pergolado aí é isso aí pessoal é mais uma vez agradeço a vocês aí peço a vocês que se inscreve no meu canal compartilhe meus vídeos dá um like ajude o canal a continuar crescendo que a gente já já chegamos aí a quatro mil inscritos né e se deus quiser em breve vamos tá atingindo mais aí um número maior é por isso eu conto com a ajuda de vocês aí tá compartilhando meus vídeos aí e por hoje é só fique com deus e até o próximo vídeo e aí Obrigado.